Olha o nenenzinho, já tá com sono? É neném. Eu já chamo você, tem uma diola do telefone aí. Isso, mudou mais diola do telefone, é. Vou dar um beijinho pra mansa fera. Isso é babado, eu aguardo cheio de bagabar, você só fica... Você acorda cedo, quem acorda cedo sou eu. É eu que acordo cedo, Fih, e acordo você. Tá gravado. Dá um beijinho, vem. Vem, dá um beijinho. Dá um beijinho pra mostrar que você não é bi. Vai churrar os caras. Dá um beijinho. Tá gravado. Tá gravado. Tchau, tchau. Obrigado.